Olá, minhas amoras! Tudo bem com vocês? Já viram aí pelo título do vídeo, né? Hoje especial de jeans aqui na C&A. Tá rolando semana jeans por aqui, tem muito, muito, muito jeans maravilhoso. Tanto calça quanto bermuda, vestido, macacão, nossa gente, muita peça no jeans. Então bora lá acompanhar. Quem também ama jeans, né? Eu sou a louca apaixonada por jeans. Então, como eu disse, muita peça linda no provador de hoje e ainda o melhor, gente. 15% de desconto, mas acho que é só por 48 horas, tá? Cupom de desconto presente no app, mas o código de consultora tá Mara Geisa. Aproveita e eu deixo os links, as informações abaixo, tudo certinho também pra vocês. Já vou começar com essa calça maravilhosa. Ela é, gente, uma Wide Leg Slim Cargo. Olha o tanto que ela vestiu bem, gente. Eu achei tão estilosa. Tem os bolsos aqui na lateral. Essa tá R$159,90, tamanho 36. E eu coloquei ela com salto. Esse salto também é daqui da C&A. E olha só, bem clássico assim, sabe? Tipo, basiquinho, vai com tudo, dourado. Achei ele lindo também. Só que aqui também a gente poderia montar uma proposta com bota, com tênis, que eu acho que dá, né? Jeans é aquilo, vai com tudo. E aí, gente, peguei essa blusinha básica também. Um ombro só, básica, era da básica, né? Porque eu achei mega estilosa, linda. Tem um drapeado aqui do lado, que tá usando muitas peças drapeadas, né? Ela tá R$99,90, tamanho P. E aí, só pra vocês verem a composição do look. Deixa a foto aí do lado também. E esse é só um dos lacres que terão por aqui hoje, gente. Bora lá acompanhar. Como eu disse, tem muita peça jeans linda. E agora, amoras, uma super tendência, que é... São, né? As bermudas. Bermuda jeans, gente, vai usar demais. Vocês gostam? Me conta aí. Eu não tenho nenhuma. Já tô aqui olhando e falando, nossa, que diferente. Fica tão estiloso. Olha só, chegar de pertinho pra vocês verem a lavagem dessa. Que coisa mais linda. É mais marmorizada, sabe? Adorei. Tamanho R$34,00 ela. R$99,90. O precinho tá ótimo também, né? Vestiu super bem. Eu coloquei esse cintinho aqui, prata. A gente não vem nela, tá? Eu peguei aqui na loja e coloquei pra vocês verem também com cinto como que dá um charme. Ela tem essa beiradinha desfiada. Eu gosto de bermuda, que dá até pra dobrar assim, ó. Eu tenho algumas que, por exemplo, ah, eu vou usar com salta. Eu deixo esticado. Eu vou usar com... Como é que fala? Com tênis, alguma coisa. Eu dou uma dobradinha, sabe? Acho que fica uma gracinha. Mas eu adorei esse barrado dela desfiado. Enfim, chegaram vários modelos aqui na C&A. Vi ali muitas, muitas bermudinhas. Pendurada. Mas peguei essa daqui, que foi uma das que mais me chamou a atenção. Pra vocês verem. Gostaram? Fica chique, né, gente? Principalmente assim, com salte, ó. Tô começando a aderir à moda, viu? Será? E agora, amor, azul, um vestidinho jeans, que a gente ama, né? Tem ele no claro também. Ih, gente, ele é nessa proposta mais breezy, mais larguinho, ó. Fica bem soltinho. O que eu fiz nesse daqui, que eu tô vestida, é colocar um cinto. Só que tá muito estranho, porque tem alarme, tem etiqueta aqui nesse cinto. Ai, gente, sério, tá muito estranho. Mas era pra ficar assim, ó. Tipo, arrumadinho, sabe? Enfim, só pra vocês terem uma noção, que dá pra colocar um cinto também e acenturar ele aqui, ó. Arrumar bem bonitinho, né? Porque esse cinto aqui não tá me ajudando com esse tanto de coisa. Mas colocaria um cintinho também, que fica lindo, tá? Ele tem, gente, esses botõezinhos aqui na frente. Aí fica essa modelagem, tipo camisa, né? Bem lindinho. Ele tá 149, tamanho PP. Tem as manguinhas também. E ele é com esses babados nessa camada, tá? Coloquei com essa bolsinha off. Muito, muito fofa. E esse tênis que eu estou namorando ele, por isso que eu coloquei. Eu vi ele no site, gente, tava doida pra achar em loja e experimentar. Eu acho que esses detalhes, assim, o azul que ele tem, combina muito, muito com o jean, sabe? Aí eu já estou... Tá na minha wishlist da C&A, olha só. E tirei o cintinho aqui agora pra vocês verem, ó, como que ele é, tá? Nessa modelagem, como eu disse, breezy, mas larguinho. Deixa a fotinha do lado também pra vocês verem. E aí me conta qual que vocês preferem. É escuro ou claro, gente? Todos os dois são lindos, né? Acho que com o branco, assim, ó, dá um contraste tão lindo. Adoro. E vamos aos looks fashionista e criativo. Vocês sabem que eu amo, né, gente? Ó, essa sainha jeans tem um tempinho que eu estou namorando ela, tá? Ela é muito linda. Tamanho 36, 139,90. O preço dela também é ótimo. E o que eu amei é que ela é, tipo, super tendência, né, que tá usando agora o modelinho midi. Tem a fenda, então não fica tão tampada, tão fechada. E ela é fresh, ela é fina. Ela não é essas saias jeans super grossas. Então, acho que dá pra usar com muitas, muitas propostas de look, sabe? Que ela fica... Traz uma leveza. Mas, ela traz uma leveza pro look e eu trago um peso, né, pra contrapor. Olha só, gente. Coloquei essa caneladinha. Essa blusinha tem que ter, sério. Tem ela preta, off e verde. Uma de cada, por favor, né? Ela é, acho que, 89, tamanho PP, tá? Ela é muito, muito linda, gente. Ó, caneladinha básica. E a jaqueta. Eu tenho, acho que, três jaquetinhas jeans. Aqui do CEA, gente. Eu amo jaquetinha jeans. Olha essa, que linda. Ela é, tipo, recortinha, assim, embaixo. Eu acho que eu tenho uma igual essa, só que ela é mais escura, um pouquinho. É igualzinha, até os detalhes, assim, do Destroyed. Ó, tamanho PP, 179,90. Muito lindinha. Eu amo usar, assim, gente, jogadinha no ombro, tá? Mas, super dá pra vestir também. Acho que fica bem maravilhosa. E aí, pra dar um peso no look, eu coloquei essa botinha Chelsea. Agora, ela é uma proposta mais invernal. Tá muito lindinha também. A bolsa preta. E ficou assim, ó. A combinação. Vocês gostam, gente, desse high-low? Eu adoro um look assim, diferente. Mas, essa saia também dá pra montar propostas mais românticas, mais elegante, colocar com saltinho. Enfim, muitas composições com jeans. E agora, um macacão jeans lacre, lacre, lacre. Quem também ama, gente? Só isso aqui que tá me incomodando no tanto. Que o bolso não fica no lugar. Tem que passar ele, ó. Pra poder ficar bonitinho. Enfim, releve. Imagina que ele tá assim, tá? Bem bonitinho. As alcinhas são reguláveis. Esse é tamanho P, ó. 199. Ficou um pouquinho largo pra mim. Aqui debaixo do braço. Então, eu acho que o PP ficaria melhor, tá bom? Aqui também ele tá bem soltinho, ó. Então, eu acho que poderia ser o PP que não iria me apertar. E ele tem a faixinha, gente, que amarra. Olha isso aqui. Eu amo esses botões, assim. Ficam numa proposta mais vintage, tá vendo? Adorei o jeans dele também. E ele não é muito grosso, tá? Então, é mega confortável. Olha o tanto que vestiu bem, gente. Achei chique demais. Coloquei com esse sapatinho aqui, com o lançamento da C&A, ó. Todo douradinho. Esse mocacinho, né? Todo pá. Mas dá pra colocar com salto, com tênis. Enfim. E coloquei essa bolsinha marrom também, que vai usar muito marrom, né? Eu amo jeans com marrom e dourado, gente. Acho que fica linda a composição. Gostaram? Que macacão maravilhoso, gente. Sério. Não tenho nenhum, hein? Tô desejando. Agora, um dos modelos mais clássicos e tradicionais que toda mulher tem que ter, gente. Calça jeans reta. Essa modelagem é, assim, bem atemporal. É bem maravilhosa. Olha essa. Como que a lavagem dela tá linda. Tá vendo que ela tem uns lados, assim, mais escuro, né? Uns detalhes mais no escuro. E ela é mais marmorizada. Toda reta, ó. Coloquei com aquele saltinho dourado de novo. Mas também é uma calça que combina com tudo, tá? Com tênis, né? Com todo tipo de calçado. Na verdade, eu até fiquei de gravar isso pra vocês, né? É um tipo de calça que combina com qual calçado. Vocês querem esse tipo de vídeo? Me conta que eu posso estar gravando pra ajudar vocês também. Essa daqui é da 1,36, tá? R$149,90. A gente vestiu muito bem. Ver de bumbum, né? Porque mulher, a gente quer ver o jeans de bumbum. Como que ele veste. Achei que deu uma rebitadinha. Ficou ótimo. E, gente, adorei esse tricôzinho, ó. Sabe aquele suéterzinho bem vó? Achei ele lindo, lindo. Fica tão estiloso. Eu peguei esse cinza aqui. R$99,90. Tamanho PP. Achei ele muito, muito gracinho, ó. E dá pra colocar também com camisa branca por baixo. Eu imaginei uma camisa branca até nessa composição de look aqui. Por baixo desse tricô. Acho que ficaria muito lindinho também. Enfim, deixa a fotinha do lado pra vocês verem de corpo todo, né? Mas olha só que lindeza que tá esse jeans também, gente. A C&A tá arrasando demais nas peças jeans, né? Agora uma das minhas modelagens favoritas de jeans que é a mom, gente. Eu sou apaixonada com mom jeans. Inclusive, tá usando tanto, tanto, tanto esse tom de jeans. Que ele é meio esverdeado, sabe? Tô vendo muito nas lojas agora pro outono e inverno. Chegar de perto pra vocês verem o que que eu tô falando. Tá vendo que o tom não é tão azul? Ele puxa um pouco assim, né? Pro desbotado do verde. Tá usando demais, gente. Sério, só aqui na C&A eu vi vários modelinhos assim. Olha só, como eu vesti o bem de bumbum. Ficou linda, linda. Essa é a tamanho 38, tá? R$139,90. Eu gosto sempre de pegar a mom jeans um tamanho maior. Eu pego ela sempre 38 pra ficar assim. Mais larguinha mesmo, gente, que eu gosto. Senão ela fica muito justa, mas vai de gosto, né? Eu coloquei esse cinto off aqui, ó. Que não é dela, tá? Mas é que é da C&A também. Pra poder dar um charme nos pés. Esse mulezinho off que eu estou namorando também, gente. Quando eu tava vendo ele no aplicativo. Tão lindo. Olha isso. Dá um charme, né? A bolsinha off e mantive o tricô. Mas acho que eu colocaria, às vezes, até outro tipo de blusinha nessa proposta com off, assim. Enfim. Só pra vocês verem mesmo o jeans e a produção. O que vocês acharam? Gostaram? Socorro! Que coisa mais linda! Olha esse macaquinho. Provei o macacão, né? Agora o macaquinho. Hum, que lindeza, gente. Acho que daria pra colocar até um cintinho aqui. Até aquele branquinho que eu tava. E ficaria tipo uma camisa com um short, né? Se colocar o cinto. Porque vai dar uma divisão, ó. Mas, gente. Tão maravilhoso. Mas tão maravilhoso. Eu adoro esses botões, assim. Ficam numa proposta vintage, sabe? Esse tipo de botão. E ele é mais clarinho, tá? Ele já vem com a perninha dobrada, ó. É costurado. Deixa eu mostrar de pertinho, ó. Aqui tem um pontinho, tá? Então, não fui eu que dobrei esse. Apesar de amar os dobrar, né? Os shorts, as calças jeans. Esse não fui eu que dobrei. Já tava assim. Esse tá 179. Normalmente, tamanho P. Eu não sei, gente. Se o PP ficaria melhor. Porque a parte de baixo, assim. De short e sai. Eu gosto bem larguinha. E olha só. Aqui ele tem um elástico. Então, ficou acinturado. Tá vendo? E o bumbum também. Achei que ficou bem bonito. Então, acho que esse tamanho mesmo. Ficou bacana. Eu combinei com a bolsinha off. E o mulizinho. Sabe aquele lookinho, assim, ó. Pra passear no shopping. No parque, né? Um final de semana. Bem assim, sabe? Tem cara de final de semana esse look. Não sei porquê. Mas muito, muito gracinha. Olha, gostaram, amoras? Me conta aí também. O que vocês estão achando dos jeans que eu tô provando por aqui? Socorro, amoras. Eu tava louca pra experimentar esse conjunto, gente. Ele tava bem na entrada da loja. Falei, preciso mostrar pras amoras. Olha isso. Todo de taxinhas. Tá vendo? Olha. A calça nessa lavagem impecável. Ela é uma wide leg slim, tá? Vestiu muito, muito bem também no bumbum. Ela tá R$199, tamanho 36 essa. Nossa, gente. Apaixonada nessa calça na modelagem. Até coloquei, ó, com essa bota preta pra dentro. Olha só que linda também. Dá uma produção mais chiquetosa, né? Bem mulher rica pura. Adoro bota, assim, de pico fino com jeans. A regata, né, preta. E por cima, a jaqueta. Olha só. A jaqueta faz o combinandinho, tá vendo? Tem os mesmos detalhes da calça, gente. Dá essa continuação maravilhosa. Vamos ver informações dela. Ah, tá aqui, ó. R$219,90, tamanho PP. Inclusive, essa jaqueta é um jaquetão. Dá até pra usar só ela também fechadona com meia calça, sabe? Vou até vestir ela aqui pra vocês verem. Olha que linda, gente. Tá vendo que ela é bem grandona, né? Essa é PP. E ela é over, né? A proposta dela, ó. Toda nas taxinhas. Achei muito fashion. Muito linda. Olha só que graça que ficou esse look, gente. Também, obviamente, dá pra desmembrar as peças e montar muitas produções, né? Deixo fotinho do lado também pra vocês verem. Ixi, tô apaixonada. Ai, ai, socorro, Deus. E deixei esse lacre pro final, gente. Olha esse vestido, Brasil. Se não é a cara de 2024. Tomara que caia, gente. Todo jeans. Olha isso. Uma virada de costas pra vocês verem a perfeição. Olha que chiqueza. Muito, muito lindo, né? E nesse jeans escuro, sabe? Eu amo jeans escuro, assim. Acho bem elegante. Esse tá R$159,90, tamanho P. Eu até peguei ali, ó. O PP dele, gente. Mas... Custou entrar, tá? Eu acho que tem que ser o P mesmo. Só que ele tem elastano, ó. Ele tem uma lycra, tá vendo? Então, ele estica, tá? Só que o PP eu achei que ficou muito justo. Principalmente porque ele tem um fecho aqui nas costas, ó. Custei fechar sozinha o PP. Esse daqui eu achei que ficou ótimo. Ah, a fina dele ali, gente, na hora que anda. Olha isso. Achei muito, muito chique. Que vocês gostam de vestido assim. Acha a cara da riqueza. Bom, minhas amoras, então é isso. Esses foram os looks jeans. Deixo aqui abaixo pra vocês o link de todas as peças. Juntamente com o cupom de desconto que tá dando aí os 15%. Pra vocês aproveitarem, tá bom? Espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Um big beijo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.